Em solenidade realizada pela Academia Vianense de Letras, foram homenageadas personalidades de Viana, por serviços prestados ao município. Hoje é um dia especial por vários motivos, mas o principal é que tinha dois grandes amigos sendo homenageados, então não poderia faltar a esse grande evento, essa homenagem, nossa funcionária da Rádio e TV, nossa amiga colaboradora e o nosso querido irmão, amigo doutor Ezequiel, então hoje era um dia além do especial. Na sessão solene de 27 de outubro, a AVL homenageou Ezequiel Gomes e Tânia Diniz. Eles receberam um diploma de honra ao mérito por diversos serviços prestados à comunidade Vianense. Nós somos muito gratos por ser visto pela Academia, dessa forma em que a gente vem contribuindo com a nossa sociedade, com o desenvolvimento do município e nós queremos agradecer. Agradecer a Academia, os amigos que estiveram aqui prestigiando nesta noite. Dessa feita eu agradeço também e parabenizo o doutor Ezequiel Gomes, pessoas que juntamente com o Benito estão representando o Sistema Maracu de Comunicação, no qual a gente representa e está sendo homenageado e nossa gratidão por tudo. É um momento de muita gratidão e de reconhecimento da nossa parte que nós estamos caminhando corretamente. O que eu posso lhe colocar nesse momento é a minha gratidão. Como eu tive a oportunidade de falar no meu pronunciamento, eu não nasci em Viana, mas me considero um Vianense de coração. Sou registrado como Vianense, é um fato até interessante em relação a isso, e fui surpreendido com essa homenagem. Um momento especial, cheio de emoção e ternura. A doutora Fátima Travassos, presidente da Academia Vianense de Letras, falou da importância de prestigiar e homenagear Vianenses, que contribuem e ajudam a desenvolver a história do nosso município. Para nós é uma honra a gente poder, em sessão solene, reconhecer os valores que temos das personalidades vianenses que têm contribuído para o desenvolvimento da cidade. Nas diversas áreas, como hoje, homenageamos a Tânia Diniz, como no jornalismo, na comunicação, o doutor Ezequiel Gomes, como advogado e também diretor da TV e Rádio AM Maracu. E para a gente é uma alegria muito grande, porque nós estamos cumprindo com o nosso papel de valorizar essas pessoas que têm contribuído em diversos segmentos com o desenvolvimento da cidade.